Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, partiu para a correção da atividade, pessoal. Vamos lá, atividade da aula 4. Está aí, eram três problemas, e esses três problemas que eu vou resolver. Vamos lá? Vamos embora. Vamos lá, correção. Uma pessoa ganha R$ 23,00 por hora. R$ 23,00 por hora de trabalho. Quanto tempo ela deverá trabalhar para receber R$ 391,00? Então eu tenho R$ 391,00, e aí eu ganho, por exemplo, R$ 23,00 por uma hora. Uma hora. Quero saber quantas horas cabem dentro desse R$ 391,00, tá bom? Quantos R$ 23,00? Se cada R$ 23,00 é uma hora, por exemplo, R$ 23,00 vai R$ 23,00, duas horas. Quantas horas eu vou ter que trabalhar para receber esse R$ 391,00? Eu quero saber quantas partes estarão distribuídas e quantas partes de R$ 23,00 estarão divididas em cima desse R$ 391,00. Então é uma conta de divisão. Então R$ 391,00 dividido por R$ 23,00. Essa é a nossa conta. E aí nós vamos fazer R$ 23,00. R$ 3,00 não dá por R$ 23,00, eu vou pegar o R$ 39,00. Então tá, R$ 23,00 vezes R$ 2,00 dá R$ 46,00. É muito, tá bom? Eu quero R$ 39,00. R$ 23,00 vezes R$ 1,00 dá R$ 23,00. Então nós vamos ter que pegar quem? O R$ 1. R$ 23,00 vezes R$ 1,00, R$ 23,00. Para R$ 39,00 vão sobrar R$ 9,00 menos R$ 3,00, R$ 6,00. R$ 16,00. Desce o R$ 1,00. Qual é o número que multiplicado por R$ 20,00? Veja, sobrou R$ 16,00. R$ 16,00 é menor que R$ 23,00. Então tá certa a conta. Sempre o resto tem que ser menor que o divisor. Abaixei o R$ 1,00, R$ 161,00 por R$ 23,00, quanto que daria? Vamos pegar R$ 23,00 vezes R$ 7,00. Vamos tentar o R$ 7,00. Eu uso o R$ 103,00, R$ 5,00 e R$ 7,00. R$ 7,00 vezes R$ 3,00, R$ 21,00. R$ 7,00 vezes R$ 2,00, R$ 14,00. Opa, encontrei R$ 161,00. É o R$ 7,00. R$ 7,00 vezes R$ 23,00, R$ 161,00. Para R$ 161,00, nada. O que que indica? Que eu vou ter que trabalhar quantas horas? Eu vou ter que trabalhar 17 horas para ganhar o R$ 391,00. Só para você ter uma... Mas professor, quantas horas a gente trabalha por dia? Em média são 8. Tá bom? 8 mais 8. Aqui são um dia. Aqui mais um dia. Então aqui são dois dias. E aqui eu teria trabalhado 16 horas. Como eu tenho que trabalhar 17, eu vou ter que começar o terceiro dia. No terceiro dia de trabalho, eu já consigo ganhar o R$ 391,00. Beleza? Vamos partir para o próximo. Vamos lá. Uma torneira despeja 75 litros de água por hora. Tá bom? Então tem uma torneira. Vou desenhar a torneira. Ah, está aqui. Isso. Vai despejando a torneira. Ela despeja 75 litros por hora. Só que eu tenho uma caixa d'água que tem quanto aqui? Essa caixa d'água... Opa, é meio tortinho, mas tudo bem. Cabe em quanto nessa caixa d'água? 3.150 litros. 3.150 litros. Eu quero saber quantas horas. Aqui é uma hora. Quantas horas vai levar para encher essa caixa que caiu 75 litros por hora. Então vai cair 75 num dia, numa hora, duas horas. Ou seja, quantas partes eu vou ter de 75 para chegar no 3.150. Como eu falei em partes, é divisão. Tá bom? 3.150 dividido por 75. Se eu descobrir qual é o valor, eu vou saber quantas horas. 75 não dá. 3 não dá por 75. Nem o 3 eu vou pegar o 315. Vamos lá. 75 vezes 4. Vamos ver se eu consigo. Vou por tentativa. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 4, 28. 28 com 2, 30. Opa, cheguei bem próximo. Vamos pegar o 75 vezes 5. Vamos ver se chega. 7 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 5, 35. 37. Passa bastante. Então será o 4. 4. 4 vezes 75 dá 300. Correto? E vai sobrar quem? 315 menos 300, sobra 15. Beleza? Desce quem? O zero. Vamos lá. 75 vezes quanto? Que dá 150. 75 vezes... Vamos pegar o 2. 75 vezes 2, vocês vão encontrar 150. Ou seja, 2. 75 vezes 2, 150. Para 150, nada. 42 horas. Ok? Então tá. Quantos dias levaria? Cada dia tem 24. 24 dá um dia. Mais 24, que seria outro dia. Tá bom? Seria 24 mais 24. 48 horas daria 2 dias. Ou seja, vai dar mais de um dia em menos de 2 dias. Vai dar um dia e meio. Correto? Não chega no segundo dia. Beleza? Ok? É isso aí. Leva 42 horas. Menos de 2 dias em mais de um dia. A resposta é 42. Partiu para o terceiro exemplo. Numa pista de atletismo, uma volta, uma pista de atletismo, tem uma volta, você tem 400 metros. Então se um cara aqui for correr na pista, ele vai dar uma vista inteira, uma volta inteira e vai andar 400 metros. A pergunta é, e se eu quisesse correr 10 mil metros? Nossa, em uma corrida que tem 10 mil metros, quantas voltas ele vai ter que chegar? Quantas partes tem 10 mil? Cara, isso aqui é divisão. Tá bom? Então eu vou pegar 10 mil. Dividido por 400. Se eu dividir por 400, eu vou saber quantas voltas são. Não posso dividir 1 por 4. Não posso dividir 10 por 400. Desculpe. 100 por 400. Não posso. Vou ter que pegar 1 mil. 1 mil por 400. Então 400 vezes 2 dá 800. É um número bem próximo. Tá bom? O 400 vezes 3, só preciso ter uma noção, dá 1.200. Passa. Como eu quero 1 mil, vai ser 2. Vai dar 800. 1 mil menos 800 dá 0, 0. Aqui eu vou ter que emprestar. Aí eu quero 200, então. 200, certo? Tá. Vou abaixar o 0. 400 vezes 2 mil. 400. Vou tentar o 5. 4 vezes 5. 400 vezes 5 dá 2 mil. Isso mesmo. 5. 400 vezes 5 dá 2 mil. E 2 mil menos 2 mil. Nada. Resposta. Quantas voltas? 25 voltas. Eu poderia fazer essa conta assim. 10 mil. Dividido por 400. Eu poderia cortar o último 0 com o último. Penúltimo com o penúltimo. E fica 100 dividido por 4 por 4. Daí eu pegaria 4 vezes 2 dá 8. Para 10 restam 2. Abaixo o 0. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 nada. Pronto. Também daria para fazer isso. Daria o 25 do mesmo jeito. Beleza? Tá aí, pessoal. Um abraço para todos. Valeu!